O vídeo de hoje é diferente, vai ser uma trollagem, cara. E é o seguinte, cara, eu comprei pra ela um iPhone 12, mano. Vou dar de presente pra ela, tá? Não vai ser só um presente, vai ser uma trollagem, né, cara? A gente vai fazer um Natal aqui pela primeira vez, né? Tipo assim, vai chamar a família dela, vai chamar a minha família. Então, eu vou virar pra ela e vou falar que o Natal foi cancelado. E ela vai ficar muito doida porque ela é, tipo assim, maluca pro Natal, entendeu? Fala, galerinha ligada aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Bárbara. Bem-vinda, Bárbara. Galerinha, já curte, curte muito. Então, eu quero chuva de likes. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ativa a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando. E hoje eu tô gravando esse vídeo numa câmera especial, que é, que é, do meu celularzinho novo. iPhone 12, filha, você tá mais chique que eu, meu, meu é o 11. Ué, você que me fez cachorro. Não, eu tô zoando, né, porque o seu, é bom falar pra galera, que é o iPhone 12 mini. Eu descobri ele, tipo assim, ele lançou depois do iPhone 12. Ele é uma versão, tipo assim, reduzida, mais barata. Só que, tipo assim, a qualidade dele é muito boa, velho. Eu e a Bárbara, a gente viu a câmera, o meu é o 11 Pro Max, esse aqui, ó. Tá vendo? A gente testou, tipo, a qualidade da câmera e tal e tá a mesma coisa, velho. Tipo, e o dela é bem menor que o meu. E o bom é que não fica, que cabe na minha mão. Porque esse trem não, ele não cabe, não. Como é que tá bom aqui, velho. Ai, eu tô muito feliz. Eu fiquei muito feliz, mesmo que os Krugzinhos e os Vitor me dão de presente. Eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição, se vocês não viram o vídeo que o Vitor me deu. Você tem que começar a usar a câmera 0.5, não acha não? Vira aí no 5 pra ver. Vira, aqui, ó. Aí, ó. Ficou bom? Ah, ficou. Então? Aponta mais pra você. Aí, ó, tá legal. É, tá legal. Tá igual o meu próprio. Com o braço maior, mais comprido, entendeu? Entendeu? Então tá. Então eu que... E se a galera gosta, qual que a galera gosta mais? Tem, galera, qual que vocês gostam? Esse aí é legal, dá pra ver mais. Se você virar aqui, dá pra ver tudo da casa, entendeu? Entendi. Com essa câmera aí. Vitor fez uma trollagem comigo. Se você não viu o vídeo, vou deixar aqui no link na descrição. Que ele falou que não ia ter o Natal. Aí eu fiquei triste, chorei. Aí, do nada, ele me aparece aqui. Que ele me deu presente de namoro, né? Ai, gente, tô muito feliz. Então, só a turma. Tchau. Gente, estamos aqui em outro dia, tá? Já é outro dia. E é o seguinte, vocês nem vão acreditar que aconteceu. Vitor, quando ele foi passar os arquivos pra editar, ele viu que a câmera não tava gravando. A gente tava gravando com a GoPro. Ele tava gravando com a GoPro, né? Que ele tava fazendo uma trollagem. Então, ele pôs essa GoProzinha aqui, ó. Essa pequenininha aqui, escondida na árvore. Só que, o que aconteceu? Ele pôs algum modo lá, que ela ficava em disparo. Em foto, com vários disparos. Então, não gravou nada, 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 nada. Ele só teve o áudio, né, do celular. E a gravação perdeu, porque pôs lá a foto em disparo e não tem nada da filmagem. Então, ele acabou que perdeu o vídeo inteiro, na trollagem, me dando presente também. Eu tenho algumas cenas aqui, depois eu abri no celular já, porque ele tava, ele gravou no iPhone, não na GoPro. Então, eu vou acabar pegando essa filmagem e vou mostrar um pouquinho pra vocês do áudio também. Mas, ele me dando, ele me trollando, infelizmente perdeu tudo. Ele ficou bem chateado também. É muito ruim, porque quando a gente grava uma coisa assim, ainda mais, né, foi um presente, foi uma trollagem. E depois, logo, um presente. Perder tudo, assim, é bem, bem, bem sacanagem. Mas, estou aqui, ó. Aqui é o iPhonezinho, a capinha dele. E, tô gravando. E, já tô gravando com ele. Agora, vamos lá, vamos lá falar com ele. Oi. Estou gravando para o canal. Dá um oizinho. E aí? Fala, oi, galerinha. Oi, galerinha. Gravando celular novo? Celular novo. E, é o seguinte, queria falar, porque você tava gravando, né, pro seu canal e perdeu a gravação, né? Ah, já era, nem falou disso, não. É, a lá de Patrícia, né? Nem falou disso. Bem, mas eu vou pegar um pouco da gravação. Eu demorei quase uma hora, velho. O tempo todo você tá fazendo o carro, que é só pra achar um lugar pra esconder a câmera. E eu não tinha visto. E eu não tinha visto. Tem umas meia hora pra esconder a câmera e não gravou, velho. Você tá entendendo? E o mais difícil eu consegui, que foi esconder a câmera, tá ligado? Sim. Porque a luzinha fica piscando da GoPro, mas, tipo, confundiu com o piso a piso. Ah, eu não sei. Mais parte. Então, eu vou pegar a gravação, um pouquinho da gravação que o Victor fez. Vou pôr pra vocês verem como que foi. Tem ideia, mais ou menos, né? Cara, até falar mais baixo, porque o vídeo de hoje é diferente. Vai ser uma trollagem, cara. Olha só o que aconteceu. Na verdade, deixa eu até ir mais para longe ali, porque senão é perigoso. Peraí, peraí, peraí. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu e a Bárbara, a gente completou, mais ou menos, um mês atrás, um ano de namoro, né, cara? Um ano, ó. Aqui, um ano de namoro. Três anos de namoro, cara. E, assim, eu tinha comprado o presente pra ela, né? Só que a loja que eu comprei online simplesmente cancelou meu pedido, não enviou. Tentei entrar em contato, não consegui. Aí, foi, tipo assim, infelizmente, não deu pra dar o presente. E aí, eu pensei, velho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar por isso mesmo. Vou deixar ela achar que eu não vou dar presente. Hoje que eu tô gravando, já é mais de um mês depois. E é o seguinte, cara. Eu comprei pra ela um iPhone 12, mano. Vou dar de presente pra ela, tá? Não é aquele do mais caro, de 14 mil, não. É um iPhone 12. Chama iPhone 12 Mini, que parece que é um dos melhores custos benefícios que tá tendo aí. E, velho, vamos ver. Vamos ver a reação dela quando eu der isso pra ela. Mas, antes, não vai ser só um presente. Vai ser uma trollagem, né, cara? A gente vai fazer um Natal aqui pela primeira vez, né? Tipo assim, vai chamar a família dela, vai chamar a minha família. Então, eu vou virar pra ela e vou falar que o Natal foi cancelado. E ela vai ficar muito doida, porque ela é, tipo assim, maluca pro Natal, entendeu? Ela gosta muito do Natal. Ela, com certeza, vai ficar triste. Se bobear, vai até chorar. Aí, eu vou falar isso pra ela. Se eu conseguir adentrar ainda mais na trollagem, que é a trollagem original que eu queria fazer, era o seguinte, que a gente tá morando agora junto. A trollagem original é que eu ia tirar ela de casa. Tipo assim, algum motivo pra eu falar que ela vai ter que sair, não sei o quê. Mas, tipo assim, infelizmente, não tem motivo. Acho que se eu chegar falando isso aí da casa, ela vai achar que é trollagem. Mas eu posso começar com a do Natal e já emendar a da casa. Tipo assim, ah, não, então você não tá gostando do Natal. Então, você não tá gostando do jeito que eu gosto do Natal, então é melhor sair daqui e tal. Nossa, mano! Deixa eu mostrar pra vocês aqui, peraí, ó. Eu escondi a GoPro. Pelo menos tentei, né, velho? Não sei se vai... Já zoou tudo essa merda aqui, ó. Olha que bosta. Tá difícil, velho. Tá difícil, ó. Tentei botar dentro da âmbora. Olha que merda. Essa bosta. Deixa eu comprar aqui, ó. Mano, eu juro pra vocês, velho. Eu devo estar meia hora tentando achar um lugar pra colocar isso, mas eu não consigo. Não consigo. Meia hora. E aí, ó. Pronto. Deixei a câmera aqui, ó. Acho que tá bem escondida. Não sei se vai dar pra ver. Tá vendo? Acho que não dá pra ver, não, velho. Tá bem escondida. Aí ela vai chegar aqui, do cardio. Assim que ela chegar eu vou estar aqui, sei lá. Vou estar jogando videogame pra fingir alguma coisa. E aí eu já lanço a pedrada. Mas eu tenho que ir lá no carro pegar a caixa com a impune, velho. Tá lá no carro. Vou ter que ir rapidão. Peraí, vamos lá, vamos lá. Tá bom, galera, gente? A gente treinar sabe o que, velho? Perda, mano. E o negócio que eu tô... Eu tava com muita dificuldade, mano. Tipo assim, pra conseguir comer a quantidade de calorias que eu tenho que comer no dia. Tá tanto calorias. Veia. O cara, tudo bom? Ou não? Cheguei. Vai me dar nem um abraço, cara? Pachuado, velho. Antes de vir isso... Eu tenho um negócio pra te falar. Peraí, eu acho que... Eu acho que eu não quero mais fazer o Natal. O que Natal? O nosso Natal. Por que, amor? Ah, não, velho. Eu acho que eu não quero, não, velho. O que é isso? Mas você fala com meus pais aqui. O que? Vem cá, Bábara. 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 Vem cá. Bábara. Chega aqui rapidinho. É sério, velho. Bábara. Você não vai vir aqui? Hum? Bábara. Bábara. Você não vai vir aqui? Bábara. 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 Fica assim, não. Vem cá, gente. Pode fazer. Vem cá, Bábara. Senta aqui. Tô chorando, cara. Tá bom, gente. Pode fazer o Natal. É porque eu não queria fazer mais, velho. Por quê? Não sei, velho. Não quero fazer mais. Não sei. Não tô afim. Não tô com vontade. Entendeu? Não sei te explicar. Eu não gosto muito de Natal, não. Entendeu? Imagina. Vai ficar todo mundo aqui, velho. Olha o trabalheira que vai dar. Tô chorando, Bábara. Para de chorar, cara. Vem cá. Vem cá, carinha. Ô, carinha. Ô, carinha. Ô, cara. Para de chorar, cara. O que foi? Fala comigo. Não tem mais pra falar, não, velho. Eu que vou ter que avisar, então. Por quê? Eu não vou falar, não. Eu convidei agora. Eu vou te convidar. Porque eu já convidei todo mundo. Não existe isso, não. Já, velho. Mas tá longe ainda, Bábara. Não tem problema em te convidar. Então tá. Você que vai fazer isso. Não vai ser eu, não. Por quê? Você não pode fazer. Por quê não, Vitor? Dá licença. Dá licença. Eu não quero ficar aqui. Vem cá, por favor. Não, eu não quero. Por favor, Bábara. Não, Vitor. Por favor, cara. Não. Por favor, eu chamo, Karine. O que você tá gravando? Não é de sacanagem. Eu fudei, não é assim. O que você tá gravando? Tá filmando, Vitor? Eu te ouvi. Você não vai achar a câmera? Você não vai achar a câmera? Eu te ouvi. Você não vai achar a câmera? Cadê a câmera? Você tá muito amado, né? Não, o negócio do Natal é sério. Então, por que a trolagem era outra? Porque a trolagem era outra, mas do Natal, realmente, eu acho que eu não quero fazer bem. Vem. Vem. Vem lá, do trolagem. Vem, Bábara. Fica aqui, cara. Acha a câmera aí. Não quero ver. Senta aqui, cara. Você ficou triste com as natal? Sim. Não era pra você ter visto que eu tava gravando, cara. Mas, você não deixou o gravador ligado, seu burro. Você sabe que eu te amo, sabe? Você chorou, cara. Claro. Mas agora eu vou ter um motivo pra te deixar feliz. Mas o Natal vem lá. Primeiro. Oi? É verdade? Não, é mentira. Ah, então vai ter, né? Vai. Vai ter o Natal, sim. O segredo é, eu tô vendo que você tá muito esforçada, você, no seu canal, tipo assim, você tá realmente trabalhando muito, tá trabalhando pesado. Eu vejo que você tá realmente focada, tá acordando mais cedo pra editar, tá trabalhando no domingo em relação ao canal. Então, isso aqui eu acho que pode te ajudar. O que é isso? Abre aí. Mais de nada? É, na verdade, esse é o presente que você esqueceu que eu tinha que te dar. O presente de namoro. Por três anos, cara. Eu falei que ela esqueceu, meu. Eu falei que ela esqueceu desse aqui. Já tinha até esquecido, não tinha? Ué, pra mim você não ia me dar mais, não. Quer abrir? Vou pegar um estilete pra você. Pera aí. Dá pra abrir? Com a mão? Dá não, ué. Dá não. Deixa eu pegar ali. Pera aí, pera aí. Pegou uma faca. O que é? Ué, não pode falar o que é, não, pô. Se falar o que é, estraga a surpresa. Me dá uma dica pra eu tentar de novo. Não, não tem dica, cara. Nossa senhora, eu tô toda sua. Não tem dica, véi. Ai. É só isso, mas fica aí. Quer que eu abro? Não. A caixa? Não. Aí, cuidado. É relacionado ao canal? É, pra te ajudar no que você tá fazendo, que já tá muito bom, por enquanto. Eu acho que vai ficar melhor ainda com isso aí. Já vem preço, né, Vitor? Você sabe o que que é isso? É um iPhone. Você sabe qual iPhone? iPhone 12? Uhum. Você tá louco, Vitor. Que problema? Não, Bárbara. É pra te ajudar, cara. Mas você tá doido. Não, esse aí não é o de 14 mil, não. Já até falei no vídeo, já. Ai, que... Não, 256 gigas? Sim. Caralho, agora eu não vou ter que ficar pagando os vídeos. Gostou? 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 Mas você tá louco. Por quê? Isso aqui é muito caro. Bárbara, é pra te ajudar, cara. Não, muito obrigada. Dá um abraço aqui, véi. Me dá um abraço aqui, véi. Não chora. Eu sempre choro, não consigo. Caraca. Você merece. Você merece. Vamos ver. É meio doido, né? Ó. Esse aí, Bárbara, ele chama iPhone 12 mini. Olha. Olha. Ele parece o 5S, não parece? Caraca, ele é lindo. É o 12, galera. Será que tem que ver a câmera? E ele dá pra você fazer o vídeo igual eu tô fazendo aqui, ó. Com a câmera toda abertona, entendeu? Então vai te ajudar muito no canal. Eu acho que tem que proibir o carregado, né? Como é que é? Não tem nada de carga? Não, você tá brincando. E não vem carregador nessa merda. Ali, ó. Aí, galera. O celular novo da época é assim, ó. Vem só isso aqui, ó. Só o cabo. Não vem um fone, não vem um carregador. Eu gostei que ele é levinho. Ficou feliz, cara? Gostei. Hein? De verdade? Mas eu acho que você foi meio doido. Por quê? Ué. Você merece o mundo, velho. Não, não. Você tá doido, velho. O mundo é uma coisa, iPhone 12. Eu quero saber se você gostou. Agora você vai configurar ele. É, eu quero saber. Você vai ver como é que ele tá. Olha a diferença do tamanho. É menor, não é? Não, é a mesma coisa. Na verdade, ele é maior. Porque olha aqui, ó. Ele é maior. Porque o seu, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui é preto e aqui é preto. Esse aqui é a tela. Ele inteiro é a tela, tá vendo? Então é isso, Basinha. Tá bem. Dá um tchau pros seus amiguinhos. Você tá de cara, né, velho? Eu tô de cara, cara. Eu, sério, eu tô... É porque eu fiquei muito triste pra eu não matar. Você viu o meu corpo errada. Mas isso aí é pra você desenvolver seu canal. Pra você conseguir fazer vídeos melhores, com melhor qualidade. A câmera é bem melhor. Porque o meu EG é o 8. A câmera é bem melhor, então... Eu quero que você vá pra cima, cara. Porque você é foda. Tá gostando demais. Obrigada, Ben. Mas você ainda continua sendo louca. E nunca mais brinca de Natal. Tá. Então, galera, esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Você ficou bem de verdade, cara? Fiquei, lógico, é. Você tá chocada. Acho que ela tá chocada porque é um iPhone 12, né? Não esperava eu ganhar um telefone, não. Esperava eu ganhar tudo, ao menos um telefone. É? Mas é isso que você precisa agora. Porque você mais tava precisando, não era? Pro seu canal? Sim. Você tava comentando. Eu vi que você tava pesquisando de comprar iPhone. Eu vi que você tava pesquisando câmera. É, o maior problema desse, mas ele é muito bom, mas o maior problema é porque ele não tinha espaço, né? Pra gravar os vídeos e tal. E eu gosto muito mais de gravar no celular. Pra cima, então? Pra cima. Vídeo no seu canal. Quantas vezes agora, então? Oi. Três vezes por semana, no mínimo. Vou tentar. Três vezes por semana. Tá bom. Então dá um te louco, galera. Tchau, galera. Galera, valeu. Deixa o like, se inscreve. Acho que a Bábra gostou, velho. Gostou, né, Bábra? Tamo junto, viu, galera? É nóis. Natal não vai acabar, não. Natal vai dar normal. Bora. Agora é produção, hein? Produção. Bora. Tchau, tchau.